Olá meus amores, mostrando para vocês, os surfistas Já tem um moço ali, gravando eles, aquele moço ali está gravando eles E eles estão ali, pegando onda Coragem É muita coragem, meu Deus É um esporte bonito, né? É um esporte muito bonito Porém, tem que ter muita coragem, né pessoal? Não é mesmo, meus amores? Tem um senhor pescando ali, olha Aqui é uma cidade muito limpinha, Salvador Amei aqui pessoal, eu recomendo, olha Pessoal que faz a limpeza aí, olha Está sempre presente, é uma cidade limpa Eu recomendo, venha conhecer Salvador, Bahia Estado da Bahia Olha o lugar gostoso Dá uma olhadinha no senhor que está pescando lá Vou chegar mais para cá um pouquinho para mostrar direitinho Olha onde que ele está, meu Deus Dá um zoom aqui Olha onde ele está Esse senhor, pessoal Ele está pescando Bela imagem, né? Meu Deus do céu É isso aí, pessoal Isso aí, meus amores Mais um vídeo para vocês Da onde eu estou, Salvador, Bahia Venham conhecer, eu recomendo É maravilhoso aqui Até o próximo vídeo Tchau, fui Bye, bye